Fiz várias viagens internacionais. Logo que eu me formei, eu fiquei 40 dias na Itália, depois eu estive no Japão também, fiquei uns 45 dias. Fiz viagem para os Estados Unidos, também para a China e para o Canadá. Foi muito interessante porque eu aprendi muito, não só profissionalmente, em função da minha formação de engenheiro, como também como pessoa, a parte humana, conhecer a cultura de outros povos aí. E eu achei que isso foi muito importante na minha formação, no meu currículo profissional. Eu recomendo o seguinte, vá em frente, aproveite as oportunidades, é muito importante na formação do seu currículo, na sua formação profissional. Você vai adquirir uma gama de conhecimentos muito grande aí e vai auxiliar bastante. E também a parte, né, de conhecimento de novas línguas aí. Vão em frente, alunos. Isso é muito importante.